Venho convidar você, meu amigo e associado, a vir a agência do Cicred e conhecer o novo Plano Safra. Temos taxas que variam entre 3% até 12%, dependendo do enquadramento da sua renda. Então você, associado, rural, venha para a agência, veja se está com cadastro atualizado, se está tudo ok, porque logo, logo nós vamos estar contratando as operações e precisamos que você venha conhecer e acessar esses recursos. Você que não é associado, é uma oportunidade de vir conhecer o Plano Safra e estar se associando ao Cicred. O Cicred tem a intenção de fazer o seu negócio cada vez mais prosperar.